Música 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 Você pega uma ação tudo para o homem, pode ficar com problema, cacaú, etc. Bate no tuxo, bate no tuxo, bate no tuxo. Bate no tuxo, bate no tuxo, bate no tuxo. Bate no tuxo, bate no tuxo, bate no tuxo, bate no tuxo. Bate no tuxo, bate no tuxo, bate no tuxo. Bate no tuxo, bate no tuxo, bate no tuxo. Bate no tuxo, bate no tuxo, bate no tuxo. Bate no tuxo, bate no tuxo. Ele pode ser moralização para a expressão no 5º do Brasil. Vamos fazer mais! Vamos fazer mais! Puxa! Desculpe demais! Puxa! 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 Tira, tira, tira 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 Tira Tira, tira Tira, tira 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 Tira